Eu sou favela Sou gante a mão Giva e mama no avanço De fumaça cancão As novinha de são Quero engastar uma ONU Por isso que broto nela Vamos lá, vamos lá, vamos começar Vamos começar a fazer nosso ataque Eu tô ligado menorzinho Que não é pra sentir o baque Em algum momento nós sobe Esquece essa porra de pedra de crack Mas eu tô ligado Guga Que você vai perder no banco Eu vou fazer um saque Mas em algum momento eu faço um saque Esquece que hoje eu tô no Rio Não, aliás Ainda bem que você veio em chinelo Senão seu tênis era no fio Geral viu De cantinho Mas você sabe que a minha ideia é frisadeira Pode tentar fazer o saque menorzinho Que eu não perduro minha chuteira Só que nesse verso, mano Pega a visão que pra mim Você só fala besteira Seu verso não é de freestyle E sua ideia Queima na minha frigideira Então tem que entender, tá ligado? Mano, o que você fala é asneira Mas eu fico à vontade Fazendo arte e cozinha Eu sou o Bertolase Porra, tá ligado? Não sei se você entende Tá ligado, mano? Você quer a letra Eu falo de alfabetizado Então hoje eu te passo a receita Que é independente, mano De corre, de comunidade Eu vim da baixada Ela é elevada Mas nunca que eu vou deixar o meu asfalto Como eu disse um tempo atrás Hoje você leva o meu ataque Você é Guga Você é cozinheiro Não é sentido? Você queimou o saque Todo mundo Viu? Sua frigideira Tu se alimentou? Boa da casca Porque se foi pra vender Ninguém comprou Tipo casca De crocodilo Mano, só que nessa Você fergou a tarde Só que você falar Que eu sou dor Não, eu sou bombril Mil, uma utilidade É, tá ligado, menor? Só que você não para pra entender É, senta em um dálmato Hoje eu te bato E hoje eles tentam pra ver Eu tô ligado Eu tô lembrado também Quando disseram Esses dizeres Falaram isso do meu cabelo Imagina que importa ele Você não viu Quanta utilidade eu tenho Quanta inutilidade eu também tenho Mas eu tô ligado Que eu tenho que subir E melhorar o desempenho Só que pra subir Mano, você tem que manter O teu desempenho Você, pra crescer Vai se desconstruir E assim você consegue o talento É, dessa forma Que você vai crescer Só que mano Eu falo aqui pra ti Pode ter certeza Você vai crescer Só que assim Ninguém consegue talento Menosinho Talento é dom Talento mesmo Que você tá falando É de chocolate Que nós vendemos no vagão Eu acho que é isso Que você tá falando Mas, acho que você se contrariou Porque o talento é de chocolate Mas chocolate na batalha Foi tudo que levou É, não, não levei chocolate Meu mano Se liga parceiro Eu faço improvisado O talento O que eu citei foi de cast E o dom que se falou Talento bem lapidado Porra, tá ligado Só que não entende Mano, essa visão Você surpreende E não tentar na próxima Que eu voto na construção É isso Primeiro round daquele jeitão Tá bom, tá bom Grutou pra um Não grita pro outro Pro direto Que começou o round Barulho só pra quem achou Que foi brega BXD Família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi Guga Família Generoso Guga A zero Deixe-pique Salta a chance Eita Levante a mole 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 Que a energia contra a gi Vai, tirar a coleira Tirar a coleira Calma Tem que ir aí Calma Tem que ir aí Calma Tem que ir Colhera, porra Vem, vem Vem, vem Caralho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Trape o bagulho É poli Vem, vem Vem, vem Trape o bagulho É poli Vem, vem Trape o bagulho É poli Vem, vem 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 Melanchão com pouca paz Te faz se tornar um sujeito melhor Menorzinho Perdeu sua paz Quando descobriu Que era DPO Cê fala de vagão Cê fala mano De construção Eu também prego lá no vagão Só que não é pra encher o pulmão Isso que é foda Mano Vários vai pro vagão Vários improvisado Só que por trás disso Tem muito, muito legado Mano Independente mano de corre É o que eu vou te falar Vários vai pro vagão Mano não é pra ajudar É só pra se derramar Brabo que tu falou Mas o menor Tá fazendo a promoção O menor Vão pro vagão não Pra encher o pulmão Pra não encher a prisão E a mente deles Tô ficando libertada Liberdade é de expressão Por isso que eu tô rir Em cada roda cultural Em cada esquina Em uma região tem cinco E eu brinco E esse lapida Deu garimpo Menorzinho Hoje se apanha E não é de cinto Porque eu sinto Igual Fifty se sente Eu não tenho só 50 cent Acho que minha rima Você nunca compreende Tá ligado Falo até de morte Eu também entendo Mano Já passei vários cortes Então Tem que entender mano Você fala de fuzil Você sente mano Fifty se senta Só que eu já sei Não foi 50 Foi mil Foi mil Tá barato Cinquenta e cento é cinquenta centavo Noventa e nove Tu não tá valendo Só vai gritar pra HB Amaranto Menorzinho que eu sou brega Fanho que o braga que rima em qualquer canto Não Você não rima em qualquer canto Mano Pra qualquer pobre canto é canto Eu Faço meu canto Igual passarinho voando eu canto É Só pra você Tem que entender Tá ligado Que eu vou te falar É tipo o sabiá Eu te pedo essa árvore Deixa a laranja poder madurar Deixa a laranja poder madurar Cê sabe que os criados se enrola Minha liberdade Eu tô cantando mesmo Sabe o que tiver lá dentro da gaiola Eu Tô cantando Eu sou pistaleiro A lei é Maria da Penha Então salve Vila Cruzeiro Salve Vila Cruzeiro Mano Só que eu falo de improvisação Salve pra quem Tá na cadeia Mas em liberdade Os que tão na prisão Ei Tá ligado mano Só que eu confundi essa versão É Salve pra quem tá na cadeia E chorou pros que tão Tá na cadeia Os que em liberdade Tão na prisão Parece que tá meio esquisito O resultado não é a solução Você tem que escutar Você tem que escutar menos e entender Que tem uma equação Tem um problema Tem um problemático E tem o solucionável E a solução Dou mais Dou mais um Dou mais um Dou mais um Dou mais um Tá Achei que foi fraco, só uma galerinha que gritou, só uma paneirinha como do terceiro round. Gritou pra um, não grita pro outro, pro direito, quem começou o round. Barulho, isso é pra quem achou que foi brilho da família! É isso. Barulho, isso é pra quem achou que foi brilho da família! É isso, é um bagunceiro. Mas bonito. Barulho, isso é pra quem achou que foi brilho da família. Por segundo, é botão a zero, bravo por atraso, preguiço, botão a um. Os caras tão se olhando, batendo pra pá, já vai ter pá. O mundo começa. Ele vai dar uma canção e deixar pra trás. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Batalhar na vacina é o melhor. É de verdade o que vocês querem ver? SORQUE! Esses dois homens cis caindo aqui no baguimário que vai escorrer. SORQUE! Fala de dor! Uou! 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 É o quê? Só pra quem tem flow! Fala de dor, fala que sentiu, mano. Eu também senti, mano, essa coça. Só que você não sentiu, brota na roça. Pra hoje eu te dar uma poça, ei. Então foca nessa visão, fala de nota. Só que cê bota na caixa, cê pensa em cifrão, vai acabar na mala. Coça com coça, acho que tá te voltando o vocabulário. Coça com caixa, tu não deu uma coça. O que tá dando coça é o dicionário. E você? Mas em algum momento eu falo pra você que eu não sou francês. Tô ligado, o dialeto é o meu papo reto. Nem sei o palco do português. Coça tem dois significados, tá ligado, mano? O que eu te falo é coçar e coçar. E hoje na batalha, mano, você que é caçado. Então cê tem que entender, tá ligado, mano? Vou te falar, pode ter certeza que você tá em cima da mesa e eu vou te acertar. Tem vários significados, é só pesquisar lá, tá lá no leilão. Menosinho, mas coça e caçar. Onde caçar tá na definição. Eu não vi, coça, caçador, tem a destreza. Em dois sentidos, que você é e sua mente também tá presa. De gabo nem de conjugar, tá ligado, mano? Vê se entenda, você fala aqui. Tá no leilão, não, não. Meu nunca verso não vai tá à venda, tá ligado? Pega a visão, só que agora deu uma embolada. Você fala de rima, fala de rima, só que pra mim isso o verso é raso. Realmente, mas você esquece que a pele preta é a máscara do mercado. O meu verso não tá à venda, eu tiro a venda dos que tão vendado. Eu trago a visão, meu cabelo e notes. É só, você vê que a ave que tá voando é o tal do beatbox. Tá ligado, mano? Só que eu te acerto isso. É que é a letra, você que tira a venda dos vendados. Primeiro se solte da sua teia. Isso que é foda. Tá ligado, mano? Porque a vida é louca. A rua é salgada. Ela não é doce. Você tá preso dentro da teia, dentro de uma bolha. Brota na feira. Não tô na teia. Brota lá que não faz até uma barganha. Menor não sou feira. Tô com a marihuana. Homem-aranha. Homem-aranha. Dizendo que eu dominei a marihuana. Era isso que eu ia falar. Mas ficou difícil. Mesmo assim, não precisa gritar. Bará de pensar em bataalha, família! Alemanha! Tá bom, frites pra uma grita pro outro, proачo que eu comecei um round. Báilimba, aquiento, fengura, família! Lead Hilary- Viviana-Altime. Aplausos Tá bom. Báilimba, aquchain foi o BragabeguXD, família! Se é de merecendo e ganha, tem jeito nosso, que a gente fica, valeu com a minha irmã, tá aqui, galera, deixa a gente ver pra próxima.